Vamos lá galera, tentar agora Pantera matando a Alta Sacerdote aqui, o Mara. Primeira tentativa aqui, vamos ver se rola na primeira. Agora a gente vai passar um bom tempo como as outras montes, vamos ver. Vamos lá galera, um, dois e... Beleza, vamos ver se dropou. Hummm, não dropou. E é isso que temos para hoje galera, parabéns por assistir o vídeo, obrigado. Sejam bem vindos ao canal Insônia, não esqueça de favoritar e dar aquele like geral. Comentários, espero responder todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu galera, fui!